Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Olá Maita, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre o tumor de laringe. Tumor de laringe são alterações que a gente encontra na região onde a gente tem as cordas vocais. Então a laringe é um órgão que compreende as cordas vocais e é o início de onde a gente tem acesso à parte respiratória. Então os principais sinais e sintomas envolvem a disfonia, que é a roquidão, o desconforto que pode acontecer pra engolir, que é a disfagia, e também um desconforto respiratório leve, que pode ser uma falta de ar, ou então até mesmo aparecimento de alguns nódulos na região do pescoço. É um tipo de doença que ela vai acometer principalmente aquelas pessoas que fumam mais, as pessoas que bebem com frequência. E por conta disso também a gente tem que fazer uma investigação pra saber se isso é uma alteração inflamatória ou tumoral. Uma vez diagnosticado o câncer, a gente tem que iniciar um tratamento específico que pode ser tratamento cirúrgico, pode ser o tratamento com radioterapia ou tratamento com quimioterapia. Isso vai depender da fase em que for feito esse diagnóstico, se for numa fase inicial, se for numa fase mais avançada, ou se for numa fase em que a gente vai identificar somente um tratamento com uso de medicamentos. Existem terapêuticas com laser hoje também, junto com a cirurgia, que melhoram muito o prognóstico do tratamento desse paciente que tem essa lesão na região da laringe. Então, a gente queria agradecer vocês pela atenção, agradecer também por esse ano de 2016, que foi muito bom. Desejar a todos que estão em casa um feliz ano novo e parabenizar você, Maíta, e toda a sua equipe, pelos 13 anos que a gente está completando agora do programa Por Você. Foi muito bom e a gente espera contar com essa parceria também no ano de 2017. E deixar aqui um grande abraço pra você e pra todos os telespectadores. Até mais! E clínica Sample, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço.